Na sua casa tem um muro de divisa com seu vizinho e nele tá tendo infiltração? Oi gente, eu sou a Thaís e hoje eu vou ensinar pra vocês como que a gente resolve isso. Nesse vão entre os dois muros pode entrar muita água quando chove e é por isso que a infiltração acontece. E pra resolver isso a gente colocou essa peça que a gente chama de rufo de divisa. Ela vai bloquear a entrada da água entre esse vão e também já vai servir como pingadeira pro seu muro. A gente fez esse rufo do zero. E pra fazer a instalação é bem simples, é só ir parafusando a cada 20cm. E uma das partes mais importantes é a aplicação do selante. É ele que faz a vedação dessa peça, por isso é importante contar com selante de boa qualidade. E aqui a gente colocou o da Hard, que tem 12 anos de vida útil. E como fizemos o rufo nesse formato, ele consegue ter estrutura pra acompanhar a movimentação. Se você gostou da dica, não esquece de curtir e já segue a gente porque vai ter um vídeo...